Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um dia de cuidados com a cocada. Eu vou fazer tudo, gente. Vai ser um vídeo com pouquíssimos cortes, tá? E eu vou fazer basicamente tudo. Eu vou cortar a unha, vou limpar o vidro, vou limpar o focinho aqui, né? O bigodinho, vou dar banho, vou tosar. Pela primeira vez vou tentar tosar eu mesma. Abaixar o pelo, né? É, tosar. Fazer uma tosa de boa. Então vai ser um dia que eu vou fazer bastante coisa nela, então vai ser um vídeo longo. Vocês vivem pedindo vídeos longos de rotina com a cocada. Hoje é um deles, é um vídeo maior, um vlogão, tá? De cuidados com a cocada. Eu tô podre assim porque eu dormi de ácido, então... Mas vários momentos no vídeo, ó, vocês vão ver minha cara assim, ó, toda vermelha. Isso aqui vai piorando. Eu dormi de ácido ontem, então hoje o negócio vai ficar pior. E é normal, eu não posso passar maquiagem no outro dia que eu durmo com os meus ácidos pra tratar a pele, tá? Então vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Deixa eu virar a câmera. Bom, eu tô aqui na sala, normalmente... Normalmente eu faço isso na minha cama, né? Mas hoje eu vou fazer aqui na sala. Porque aqui tá mais claro, porque hoje tá um dia muito nublado, gente. E eu não vou gravar no quarto não, só na hora de secar ela depois do banho. Então coloquei a cobertinha dela ali. Vou deixar ali perto da árvore pra ficar bonito pra vocês. Eu deixei ela brincar, então ela tava rolando aqui. E ela já tirou até a liguinha sozinha. Aí eu vou colocar vocês aqui no tripé. Vou ficar toda errada ali, gente. Vou ficar corcunda, vou ficar... Enfim, vocês sabem que não é fácil. Mas eu vou tentar fazer ali pra gravar. Porque uma coisa é fazer. Uma coisa é fazer pra gravar. É difícil, tá? Mas vocês pedem muito, então hoje é esse tipo de vídeo, tá bom? A primeira coisa que eu faço, gente, é deixar ela conhecer o que eu vou fazer. Tipo assim, conhecer o território. Então aqui do lado, aqui, coloquei todas as coisas que talvez eu vá usar hoje. Então tem o produtinho do olho, do ouvido. Aqui tem o alicatinho de unha. Tem a escova, as escovas dela. E tem também os algodões aqui. Eu vou começar, gente, com o focinho, que é uma das coisas que ela mais odeia que eu faço. Que é limpar essa parte aqui do bigode. Eu acho que vocês estão bem longes, né? Acho que eu vou trazer vocês mais perto. Então eu vou começar aqui pelo... Ó, ela odeia. Mas eu faço. Ela odeia, mas ela deixa, tá? Então, ó, eu deito ela aqui. Vocês viram? Ela não quer deitar. Eu vou deitando, vou acalmando. E aí eu vou começar. Por que que eu faço essas coisas antes do banho, gente? Porque daí depois, pra secar... Porque o banho é o último. Eu já tô podre e cansada. Olha a minha cara começando, né? Então, assim, eu já tô podre antes. Imagina depois. Então, o mínimo que eu puder fazer depois, eu faço, sabe? Já tem vídeo separado fazendo isso, tá? Mas vou fazer de novo, claro, pra vocês verem. E hoje eu vou usar esse produto aqui que eu mostrei no último vídeo de comprinhas pra cocada. Que é uma água micelar da Pet Society. Então eu começo assim. Eu pego esse produtinho. Aí eu vou passar aqui. Eu gosto desses algodões aqui de disco. Que é o que eu uso pra tirar maquiagem. Eu pego deles mesmo. Gente, eu passo uma boa quantidade. Porque eu vou tirar tudo que é sujeirinha, né? Vocês conseguem ver, né? Daí eu vou dar um zoom no vídeo, se tiver longe. Mas só pra eu não ter que ficar mexendo muito a câmera. E, ó, eu passo assim. Eu não estou segurando ela, mas eu gosto de colocar... Tipo assim, eu não preciso forçar ela a ficar aqui. Porque vocês estão vendo que ela tá aqui. Mas eu gosto de ficar assim com a mão no rosto dela pra ela acalmar, sabe? Porque ela, por mais que não doa essas coisas que eu vou fazer, ela não gosta, incomoda ela, porque ela não quer ficar parada, sabe? Então eu venho, eu vou passando em toda a parte do bigodinho aqui. E separo o bigodinho certinho, né? E, ó, vou fazendo assim, tá vendo? Um lado depois do outro. Ó, tá vendo? E ela vai lambendo. E vai lambendo. Daí eu abro também aqui os pelinhos. Porque não adianta só você passar superficial, né? Você tem que abrir os pelinhos. Depois de umedecer, Aí eu começo com o pente fino. Isso aqui é um processo demorado, devagar. E você tem que manter a calma fazendo isso daqui, tá? Eu pego mexinha por mexinha e eu gosto de segurar aqui... Tá vendo ela fechando o olho, ó? Eu gosto de segurar aqui na raiz. Porque fazendo direto assim, eu acho que puxa demais, tá? Então eu seguro aqui na raiz pra não machucar ela. E eu vou, ó, com toda a calma do mundo, com o pente fino, tá? Esse pente é perfeito pra desembarassar aqui o bigode. Nisso ela tá confortável, porque ela tá deitada. Então não estou forçando ela, tá bom? Tem que colocar eles numa posição confortável. Tem gente que gosta de colocar... Sabe aquelas almofadinhas que a gente coloca no pescoço pra viajar? Tem gente que gosta de usar aquilo. A cocada não conseguia acostumar ela com aquilo. Ela sai. Então ela só deixa fazer se for assim, tá? Você vai ver aí o jeito que o seu pé te deixa. E aí, ó, você vai fazendo bem devagar, mexinha por mexinha. E vai tirando esses nozinhos. Esse não é nó, né, gente? Esse bolo que fica aqui, né? E fica, viu? Isso aqui tem que fazer aí, se possível, todo dia. Mas a vida da gente é corrida. Então, às vezes, não tem como fazer todo dia. Mas eu tento fazer aí no mínimo, umas duas vezes na semana. No mínimo, ó. Já tá se enchendo comigo, ó. Já tá querendo sair. Mamãe tá só começando, meu amor. No mínimo, umas duas vezes na semana. Porque senão, isso daqui vai virar... Ó, ela tomba a cabeça pra trás. Vocês falam assim, ah, cocada deixa. Deixa nada, gente. É porque eu vou, tipo, segurando. Você não força. Você só apoia pra ela entender que você que manda aqui. Entendeu? Olha como é que ela tá confortável aqui. Olha isso. Parece uma dondoca, né? Uma milende. Fala, eu sou uma milende. Se a gente não faz isso daqui, depois o pelo fica feio. Faz um bolo aqui. E essa parte do bigode, a limpeza do bigode, abaixo dos olhos aqui, né? Ó, aí eu vou pegando o pente. Vou pegando essa escovinha aqui que eu usei. E vou puxando a sujeirinha, a remelinha, os pelinhos que vão saindo, né? E vou limpando ali e mantendo o pente sempre limpo. Olha lá. Pra poder fazer isso. Ó, incomoda ela um pouco. Tá vendo, gente? Ó, ela não quer. Mas ela nunca quer que limpa. Então, eu vou pegando ela de volta e ensinando pra ela que eu preciso fazer isso, sabe? E assim eu consigo fazer tudo. Ela não me morde, tá? O povo pergunta. Ah, ela morde. Só se doer. Se doer, ela vai tentar morder. Entendeu? Mas se você faz com calma, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ela deixa. A minha deixa, né? Eu não sei por que que ela deixa. Já veio de fábrica sim, viu, gente? Já veio de fábrica. Não sei se vocês estão entendendo como ela tá aí. Ela tá com a cabeça pra trás. Patinha pra frente. Cabeça tá virada pra cá, tá? Ela que ficou assim, viu? Ó, ela vira. Ela que virou. Esse vai ser um vídeo bem longo, tá, gente? Se você não gosta de vídeo longo, é só você procurar os vídeos curtos. Fazendo a mesma coisa que tem no canal também. Vou deixar linkado pra vocês aí nos comentários, tá? Vocês conseguem ver que eu estou indo de mexinha por mexinha e segurando sempre na raiz. E, gente, eu nunca passo o pente inteiro. Geralmente eu passo esse começo do pente só. Porque é suficiente e puxa menos, sabe? Ó, aqui tem um nozinho, tá vendo? Aí eu vou só com a ponta do pente segurando aqui a raiz do pelo pra não puxar. E é assim. Não tem muito o que fazer, não. Tem que ter paciência e ir fazendo aos poucos. Até terminar. Hoje é dia de beleza. Dia de beleza pra mim. É assim. É assim dia de beleza pra mim. Aí vai conversando, vai brincando, sabe? Pra acalmar, enfim, tá? Outra coisa. Eu divido bem certinho um lado e o outro, tá? Então você faz a divisória aqui do bigodinho certinho. E, ó, gente, é importante... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É importante o seguinte. Você não fazer só nessa parte de cima. Tipo assim, você faz assim, passou e acha que tá tudo certo. Vai abrindo... Ela vai virando. Vai abrindo esse pelo e vai fazendo em cada camada. Fez na primeira? Puxa pra cima. Ó, a segunda não tem nó nenhum porque eu sempre tô mexendo aqui e a manutenção tá em dia, tá vendo? Mas vai abrindo esse bigode e vendo... Ó, aqui tem um, ó. Tá vendo? Aí se você não abre, você só faz a camada superficial e a sujeira ou o nozinho, ó, aí, ó, pronto. Fica embaixo, tá? Então, ó, um lado acho que foi, ó. Olha isso. Pente fino passa sem enroscar, tá vendo, ó? Esse é o nosso objetivo, tá? Então, olha a diferença. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha lá pra eles, meu amor. Então, gente, olha a diferença do lado que eu limpei, que foi esse aqui, do lado que eu não limpei, que foi esse aqui. Esse aqui tá duro, ó. E esse daqui já tá, ó, alinhado e o pente desliza, tá vendo? Então, agora eu vou fazer do outro lado. Deixa eu mostrar a sujeira que saiu desse lado pra vocês, ó. Tá vendo? Tá? E agora eu descarto esse e pego um outro aqui pra fazer o outro lado igualzinho a mesma coisa, tá? Esse tipo de produto dura uma vida, viu, gente? Tá vendo que tem remelinha, tem pelinho duro aqui, porque ela vai comendo, bebendo água, né? E o pelinho vai ficando durinho. Eu passo aqui também, tá, gente, ó. Nessa partezinha de cima. Sempre que o seu pé estiver com pelo dentro do olho, não deixa. Não deixa, isso daqui faz muito mal, tá? Então, o que que eu faço pra tirar? Eu vou com o dedo assim, ó, tá vendo? Até sair tudo. Olha o bolo que fica isso aqui, gente, antes da gente limpar, né? Sem condições, né, meu amor? Não vai ficar linda, perfeita, malavilosa? Lindo, malavilosa. Você vai ficar linda, linda, mamãe. Linda de mamãe, é. Então, bora lá pro outro lado agora. Tchau, tchau. 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 Ó, tão vendo que ela vai escondendo? Cada vez mais ela vai escondendo, tá vendo? Eu tenho que ficar levantando a cabecinha dela, ó, senão daqui a pouco eu não consigo nem ver. Ó, aqui tem uma concentração de nós, gente, ó, conseguem ver? Peraí, ó, aqui quando o nó tá grande assim, eu dou uma puxadinha, deixa eu umedecer um pouco mais aqui nesse caso, ó. Não precisa cortar, deixa bem molhadinho, vou até passar mais produto. Vira pra eles, vira. Ó, você passa produto. Isso aqui embola porque ela come, bebe, rola muito, aí acaba embolando, tá? Por isso que tem que fazer essa manutenção aqui, senão vai virar um bolo sem fim. E é simplesmente a mesma coisa, você vai devagar, ameixa a menor possível, segurando na raiz. Se você segura na raiz, você não puxa, sabe? Não puxa muito, sabe, gente? Eu prefiro, aí eu também dou uma puxada assim, ó, conseguem ver? Daí eu meio que abro o pelo, ó, e eu vou desembolando assim. Ó, aí todo o excesso sai no pente, tá? Mas tem que ter paciência, se você não tem o costume de fazer isso com o seu bichinho, ele vai estranhar as primeiras vezes. Por isso que as primeiras vezes são cruciais. Se na primeira vez você já perder a paciência e puxar com tudo, ele não vai deixar da próxima vez, entendeu? A cocada não gosta, mas ela deixa. Ela não gosta porque ela tem que ficar aqui parada, porque incomoda, né? Enfim, mas vocês estão vendo que eu consigo fazer de boa e o vídeo, como eu falei, quase não vai ter corte aí pra vocês verem a realidade no e crua mesmo, tá? Tô aqui toda corcunda, sentada no chão, mas tá dando certo. Normalmente eu faço isso na cama, mas como eu falei, aqui tá mais iluminado. Ó, aí eu vou tirando o excesso do pelo. Deixa a mãe ver. Ó, já tirei aquele nó enorme, eu já tirei, tá? Não é bem nó, né? É um bolo. Quando dá nó, é nó, né? Deixa a mãe ver. Aqui na parte de cima, a mesma coisa, gente. Vai devagar, com muito cuidado com os olhos deles, tá? Eu evito dar banho na cocada em dias muito frios. Aqui eu não passei o produtinho da água micelar, porque eu tô na... É que ela fica virando, vocês não conseguem ter noção de onde que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo aqui em cima, só porque ela virou, tá? Aqui eu só passo mesmo o pente, porque aqui não é igual o bigode, aqui não tem umidade, né? Então, não embola aqui nem o bigode, ó. Você vai passando o pente. Deixa eles verem, meu amor, ó. Aí, quando ela vira demais, que eu não consigo mais, eu tenho que vir acalmando ela, né? E virando ela de volta pro lado que eu preciso, ó. Vai fazer um chameguinho. Se eu coço desse lado, ela vira pro lado que eu tô coçando. Então, vou dar uma coceirinha aqui. E, é, meu amor, e é assim, deixa a mãe ver a orelha, então. Já que ela virou, gente, eu vou ver os outros pontos, aí eu volto no bigode, entendeu? O importante é você fazer. Ó, aqui tem um nó, ela virou de volta, ó. Aqui tem um nó, já virou de volta. Quando tem nó que não é no bigode, eu passo o fluido da hidra, tá? Porém, aqui tá muito próximo da orelha, então não vou passar. Só vou passar o pente fino pra tirar esse bolo mesmo. Porque tá muito próximo da orelhinha, eu tenho medo de espirrar lá dentro. Né, meu bem? E eu gosto de fazer essa parte antes do banho, porque vai ficar excesso de pelo solto. Mesmo o pente puxando muito. E aí, o que que acontece? A gente tira tudo no banho. Se você não consegue fazer isso de jeito nenhum em casa, gente, vai num profissional de confiança, tá? De confiança. Não leva em qualquer pessoa, não. Não vai pelo preço. Leva em alguém de confiança. Se o seu cachorro voltou triste do pet shop, nunca mais você leva, tá? Vocês têm que ver o comportamento deles quando eles voltam pra casa, pelo amor de Deus. Porque tem gente que judia. Ó, ela virou, saí do bigode e voltei pra cá onde tá o nozinho de novo, entendeu? Eu vou fazendo assim, gente, até eu tirar tudo. Vou colocar um pouco de fluido na minha mão. E vou passar aqui nesse nozinho, pra eu poder tirar com o pente fino. E se vocês estão pensando que isso aqui demora pra formar esse bolo aqui, vocês que pensam. É uma rolada dela nessa cama aqui, ó, acabou. Já faz o nó. Então, por isso que eu falei, o ideal era a gente conseguir pentear todo dia. Há poucos dias que acumula, já faz isso aqui que vocês estão vendo. Mas tá bom, o importante é manter a saúde deles em dia. O importante é cuidar deles. Deixa a mãe fazer. Aí depois que eu faço o bigode, gente, ó, eu venho pra essa parte aqui de baixo. Embaixo da boquinha. Que aqui sempre costuma fazer nó também. Porque aqui molha também, depois que ela bebe água, aí ela rola, né? Inclusive tem um nó grande aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Eu sabia que tinha nó aqui, porque eu vi ela coçando. Falei, tá com nó debaixo do... Da boquinha. Se o seu cachorro tiver com muito, muito nó, que chegou num ponto que se você for fazer isso aqui vai judiar demais, gente. Eu aconselho você fazer uma tosa super baixa e depois você ir mantendo. Porque se tiver um bolo de pelo aí do tamanho do mundo, não adianta você vir aqui com um pentinho desse e achar que o cachorro vai aguentar até o final, que não vai não. Gente, meu marido liberou ali, daí eu pedi pra ele vir me ajudar a cortar a unha dela e depois eu continuo o desembaraço ali pra aproveitar. Porque eu não corto a unha dela sozinha não, tá? O que que eu faço, ó? Com muito cuidado, eu viro ela de ponto cabeça. E aí, aí a unha, gente, o que a gente tem que ver é que não pode cortar os vasinhos de jeito nenhum, tá? Cuidado com o seu olho, tá? Então, a gente só vai tirar um pouquinho daqui da unha. Ó, ela tá deitadinha. Tá bom. Tá bom. Se a gente conseguir pegar um pedacinho, eu mostro pra vocês que é bem pouquinho. Pegou? Ó, é só um chorinho, sabe? Quando eu escuto batendo no chão, eu já tiro, tá? Eu gosto de pôr a mão na frente porque às vezes voa. Pode deixar, pode deixar, que de pouco eu pego. E cortar a unha é uma das coisas que ela deixa tranquilamente porque não dói. É só você não cortar muito pra não pegar o vasinho. Se você pegar o vasinho, você vai provocar uma dor neles insuportável. Pra não ter erro, quando o seu pet ficar com o pezinho no chão, a unha tem que ficar rente à patinha, sabe? Faz um barulhão. Quer latir nos passarinhos, gente? Daí ela dá uns trancos aqui e assusta a gente, sabe? Olha, olha. Tá vendo? Vocês pensam que é fácil? Ó, é bom pra vocês verem a realidade. Vou deixar pra vocês verem. Vem passarinho aqui, ela quer brigar, ó. Vamos cortar a unha, vamos? Aí, o que que acontece? Nossa, minha cara tá bem mais vermelha. O que que acontece? Não adianta, ó. Não adianta forçar. Porque ela vai dar um tranco aqui pra desvirar e pode machucar. Então, quando ela começa pro show, por conta do passarinho aqui, a gente deixa acalmar. Calma, calma, a gente volta, entendeu? Nós conseguimos cortar quatro, três, quatro, quatro unhas, tá? Três unhas, até agora. E eu consegui limpar um bigode, um pouco da parte de baixo e outro bigodinho, né? Os dois bigodinhos dos dois lados e um pouco da parte de baixo e a parte de cima. E agora tem que deixar ali o show. Se você não quiser virar o seu pet igual eu viro, gente, você pode deixar assim mesmo, ó. E você ir fazendo assim, tá? Eu prefiro virar porque eu consigo ver melhor a unha, sabe? Mas ela tem que tá calma pra isso, ó. Ó, se ela ficar forçando, eu não consigo. Deixa o mamã virar. Sem dar tranco. Aí eu fico passando a mão na barriguinha enquanto o papai coisa. Se ela ficar ali, corta pouco. Vamos lá. Para não ter erro, gente, a unha tem que estar rente à pata. Ela não pode passar da pata, tá bom? Agora nós vamos para a parte de cima, para as mãozinhas. Vamos lá. Eu acho que está bom. Está bom. É que ela vem primeiro, tá? Quanto pene? Até um pouquinho. Olha a folga dessa menina. A unha. A unha aqui. Mudei o ângulo, coloquei aqui da minha visão para vocês verem, para vocês entenderem como meu marido faz. É só um pouquinho rente à patinha. Se você tem medo, não faça, por favor, gente. Isso aqui é perigoso. Tá bom, mãe? Falta uma. Falta uma só, Nenê. Olha quanto pelo que eu tenho que tosar debaixo da pata dela. Vou fazer tudo hoje. Vou tirar esse excesso de pelo. Tchau. 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 Falta só um. Vamos agora. Lembra que na mão tem a quinta unha, viu, gente? Aqui, ó, escondida. Pera, filha, só falta essa. A quinta unha, gente, é mais clara. Tá vendo aqui, ó, na minha mão? É mais clara. O resto tudo é pretinho, tá? Ele vai pegar ali das que voou pra vocês verem aqui de perto. A unha da neném não é clara. Quando a unha do pet é clara, você consegue enxergar os vazinhos. Então, por isso, a gente tem que tomar o triplo de cuidado. Porque não pode, de maneira nenhuma, cortar um vazinho, tá? Vai começar a sangrar sem parar. É o ó. Então, e eles vão sentir uma dor insuportável, tá? Então, tem que cortar pouquinho. Muito cuidado. De quanto em quanto tempo a gente tá fazendo isso? Duas semanas? Umas duas semanas, mais ou menos. E pra vocês saberem certinho como faz, consegue mostrar, amor? Você dobra a partinha, que eu tô com uma mão filmando e com a outra... Você vai aproximar ali, ó. Deixa eu fazer assim, né? Assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar rente ao coxinho. Tá vendo ali? Meu marido mostrando? Rente ao coxinho, tá? Daí não tem erro. Ó. Por via das dúvidas, deixa a pata assim. É que eu vou tosar aqui a patinha. Mas você deixa assim, em pé. Consegue tirar aqui, amor? Só pra mostrar uma unha. Ó. Tão vendo, ó? Tem que ficar rente ao coxinho. Entenderam? Um pouquinho mais pra dentro. É. Mas é uma base, pra nunca machucar. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais. Aí, ele já viu que ele pode igualar uma aqui, ó. Tá vendo? E depois ele vai dando uma olhada e vai ajustando. Mas sempre com muita calma, muito cuidado e muito carinho. Obrigada, papai. E olha a pose. Olha a pose da menina aqui. Vê se eu aguento essas patas aqui. Dobrada. Agora eu vou continuar o meu serviço. Um dos motivos de eu preferir fazer esses cuidados em casa, gente, é isso. Por exemplo, eu tava mexendo no bigode e ela tava incomodada. Aí, o marido veio, cortou a unha e ela já fica relaxada. Então, ela já tá calma de novo. Eu já posso voltar. Ó. Até deitou. Ó. Deitou na minha mão. Que coisa rica do mundo. Mamãe ama, tá? Ah! Então, eu posso pausar, voltar, pausar, voltar. Então, eu prefiro cuidar em casa por isso também. Que daí eu não fico forçando ela, sabe? Então, eu vou terminar aqui a parte de baixo. Que só tem mais um coisinha aqui de baixo aqui, ó. Que eu tava quase acabando. Daí, ela foi latindo. Então, eu vou terminar essa parte de baixo. E vou pegar a maquininha que eu vou fazer a tose de higiene canela. Honey, you're my sugar. E vou pegar a maquininha. Legenda Adriana Zanotto